podcast sai da média número 173 seu podcast de produtividade baseado em coaching neurociência aqui a gente te ajuda a vencer a procrastinação para você realmente ser tudo aquilo que você nasceu para ser e hoje Pathy a gente vai falar de um tema que eu poderia chamar esse podcast assim as merdas que você vai fazer ao longo de 2024 que não vai realizar suas metas eu poderia chamar por exemplo de as merdas que você vai fazer e como evitá-las e como evitá-las obviamente eu vou falar de merda e para você evitar eu poderia chamar esse podcast de porque que você não realiza suas metas todo ano ou eu poderia dizer de chamar de como criar metas que se realizam em 2024 eu poderia chamar do que você quiser mas o fato é eu vou trazer para vocês aqui o que que você precisa fazer para criar as metas de forma correta em 2024 e se esse é um tema que faz sentido para você já curte o podcast desde agora gerônimo se eu não gostar do podcast você discurte no final né mas já começa agora eu vou começar a ouvir esse podcast vou dar uma chance para ele aí curte como quem dissesse vou dar uma chance para esse podcast e aí se você gostar você deixa no final se você não gostar você discurte mas curte aí para a gente começar esse podcast eu sou Jerônimo Temer eu conto especialista em produtividade e neurociência essa é Pathy Araújo especialista em marketing de significado e a gente eu fiz um post esses dias no instagram e a gente tem milhares e milhares de pessoas que assistem nossas histórias e votam né então é um número significativo não tem embasamento científico mas é um número significativo e eu perguntei para as pessoas assim quem se parece comigo porque eu expliquei para as pessoas que muitos falam assim ah que palhaçada esse negócio de fazer meta palhaçada bota no papel escolhe o que você quer e faz não tem método quem é que fala isso aquele pequeno grupo de pessoas privilegiadas que é pequeno que nasceu com o gem da disciplina instalado instalado nele e aí o que que acontece para ele é muito fácil falar e fazer para ele todo mundo tem o seu campo de facilidade né claro todo mundo tem o seu campo de facilidade e tem pessoas que sem dúvida nenhuma cara admirável assim você nasceu com com essa coisa da disciplina instalado em você é a tua área de habilidade 5 da manhã tomar água água com limão tomo banho gelado corre 30 minutos alonga mais 30 malha mais uma hora volta trabalha tem o super poder de falar e fazer e fazer dia após dia e quantos por cento responderam que tem e tem um outro grupo que é o meu grupo que eu não vim com o gem instalado que é o grupo que cara eu realmente falo e como padrão não faço eu preciso de ajuda para falar e fazer né que é o meu caso tudo que eu ensino para vocês aqui no podcast tudo que eu guio meus alunos na comunidade no comando para serem produtivos vencer a procrastinação ter foco da disciplina é que eu apliquei primeiro em mim porque eu sou o cara que você pudesse falar e fazer né chuta quantos que disseram eu sou igual você jornal não vim com o gem da disciplina a pouca gente cara você no mundo não vê as pessoas mais disciplinadas né é exceção a minha pergunta é quantos disseram que não tem o gem da disciplina quantos disseram que são indisciplinados são indisciplinados 70% incrível né 70% seria um bom chute 92% 92% das pessoas que me seguem que é um perfil de produtividade e vencer a procrastinação disseram 90% não é não é um perfil de tomar banho de Nutella é um perfil de vencer de produtividade baseado em coaching neurociência 92% e eu entendo sabe Paty porque muitas pessoas falam assim ah bota meta no papel e cumpre se você não cumprir o problema é outro negócio ficar com meta esses coaches daí que ficam criando meta de produtivo como é que faz meta não cara esse cara eu entendo que ele fala isso por amor porque é o que funciona para ele mas não é só por amor é por amor e por ignorância porque se ele tivesse se ele tivesse o conhecimento ele não diria aquilo porque provavelmente esse cara que fala e realmente cumpre as metas dele é porque ele vê ele é esse 8% que responde que tem e esse perfil de pessoa pouco consegue ajudar uma outra pessoa né porque ela não entende o processo de alguém que não tem isso instalado que não tem essa conduta de cara eu vou falar eu vou fazer e é simples assim para mim é simples né então para ele é simples então é difícil uma pessoa assim conseguir guiar uma outra pessoa porque o que vai acontecer ela acreditar que tipo cara é só fazer é isso qual a dificuldade que você tem de só fazer é isso né e a procrastinação é um dos maiores problemas da humanidade é um dos maiores problemas tá aí a estatística né é isso 70% já seria animal de de tamanho montante de pessoas nossa faltou faltou um ene aqui engoliu-me o 5 montante de pessoas com a sua camisa hoje enquanto faltava a parte foi enrolando ali porque eu tava coçando as minhas costas com a caneta coçando as costas ao vivo 2024 então vamos direto para o assunto no mas antes eu não estava enrolando não eu tava falando com o 5 desculpa 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 sim parte você tem razão a maior parte da a população mundial é indisciplinada, tem razão neurocientífica para isso, neurobiológica para isso. Então, a forma como nós fomos construídos nos incentiva a sermos procrastinadores, a criarmos metas e não realizar, a focar no prazer imediato e não no prazer futuro. Então, a gente é assim, tem várias razões, o podcast hoje não é para explicar isso, o podcast hoje é para explicar como que se cria metas da forma correta para 2024. Massa! Mas antes de começar o podcast, eu queria só trazer aqui a agenda, porque dia 8, 9 e 10, a gente vai estar no WA de março em São Paulo, no Brasil presencial. Foi a data mais esquisita que já veio na minha vida, 8, 9 e 10, a gente vai estar no WA em São Paulo de março. Isso aí! Começou no 8, 9 e 10, voltou para São Paulo, foi para março. Mas o Five pegou. Que é o seu padrão, né? O padrão é não ter padrão. O padrão da Pátia é não ter padrão. Eu vou violar isso aqui, vou expor isso para o mundo agora. A Pátia, eu e a Pátia, é uma doideira arrumar as coisas com a Pátia. Porque a gente fala, vamos arrumar aqui a gaveta, vamos. E a minha cabeça funciona por padrão, né? E aí a Pátia começa a botar... A minha também, é porque começa num padrão, depois tem outro padrão, são vários. Aí daqui a pouco a Pátia está botando na outra foto, a foto que a gente estava aqui. Eu falei, Pátia, por que você está botando na foto aqui? Não, porque essa aqui é com a família. Não, mas a gente estava organizando por ano, não por família. Ah, é. Cara, é verdade. Não há padrão, você e a Carol, e eu e o João somos cada padrão. Agenda. Mas o que interessa é que eu queria dizer para o Five aqui que 8, 9 e 10 a gente vai estar no WA, né? É um treinamento... De março. De março, é um treinamento onde você pode passar três dias inteiros sendo guiado por Jerônimo. Um treinamento de inteligência emocional, né? Para você, durante esses três dias, realmente conseguir, através de exercícios de forte impacto emocional, poder, cara, destravar, desbloquear, entrar no ano com os dois pés na porta. E eu vou estar no WA também. O link vai estar aqui para você se inscrever. Acho que já mais de 80%. 80 e quantos por cento? 87% das vagas, antes de gravar esse podcast, já foram preenchidas. Já foram preenchidas. Então, tem algumas vagas, Five. Se você quer estar lá com a gente, se inscreve, o link vai estar aí na descrição. Incrível. Vamos lá. Então, eu tenho sete... Você me pede. Meu lindo. Meu lindo, eu gosto da Paty, você não precisa concordar, Five. Meu lindo. Embora eu ache que ela tenha bom gosto. Meu lindo, me diz quantos itens nós temos hoje. Sete. Somos sete itens que cagam ou salvam a sua meta, as suas metas de ano novo. Vamos falar disso, então? O primeiro já foi um bônus, que eu nem vou contar como ele. Que é o bônus de não aceite pessoas que são disciplinadas por natureza te falarem que é só botar a meta no papel e fazer. Se fosse assim, Five, é fácil. A estatística era que a maioria realiza as suas metas. E a gente sabe que é o oposto disso. A maioria não realiza as suas metas. Eu queria falar uma coisa aqui antes, né? Que eu acho que tem um outro caso de pessoas que dizem assim, mas pra que criar a meta? Eu nunca crio meta. Eu não preciso criar a meta. Eu vou... Não é nem que a pessoa não crie, ela realiza. É porque ela nem quer ter que escolher ou colocar nada no papel. Eu acho que existem duas formas de viver. E tudo é uma escolha, né? Na minha visão, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que a gente quer. Quando a gente quer viver um ano intencional, sabe? Construir naquele ano um lugar que eu quero chegar, eu preciso começar esse ano com intenção. Porque senão fica muito no jogo da sorte, do talvez, do quem sabe, acontecer e eu chegar lá. E como disse o Calisto, a decisão gera o recurso. Gera o recurso. Quando você cria a meta, o que você tá fazendo no limite é decidindo o que você vai fazer nesse ano. Exato. Então se eu decido que esse ano eu quero, cara, eu quero ser promovido. Esse ano eu quero chegar no final do ano lá com as minhas taxas da saúde, sei lá quanto. Esse ano eu quero fazer uma primeira viagem internacional. Esse ano eu quero casar. Esse ano, sei lá o que você vai querer. Emagrecer 20 quilos. Emagrecer. Então... Correu a minha maratona. Exato. Quando você coloca a tua meta, você já começa o ano, bicho, com a intenção de você vencer naquilo. Né? A vida é quem comanda quem, né, Paty? Se você entra no ano... Eu acho que eu desejei para todos os meus amigos e para o Five, que é da nossa família, eu desejei o quê para 2024? Eu desejei que você surpreenda 2024. Né? Porque é isso que a gente tem que pensar. E, claro, que 2024 também surpreenda você. Mas é que você surpreenda 2024. E para você surpreender, o que a Paty acabou de falar, tem que ter intenção. E para ter intenção, eu trouxe sete técnicas. Vamos falar as sete técnicas para você surpreender 2024. E criar metas que se realizam, né? E surpreender 2024 criando metas que se realizam. Então bora. Pode ser o primeiro? Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte. Eu não crio sucesso ou fracasso. Eu crio hábitos. E os meus hábitos criam sucesso e fracasso. Então, você sabe que eu não acredito em sucesso e fracasso. Eu treino meus alunos para isso. Tudo na vida... Aliás, eu poderia dizer uma coisa muito forte aqui. Acreditar em sucesso e fracasso... Jânio, eu fiquei confuso. Mas é porque eu preciso falar uma frase que todo mundo fala, te explicar por que ela está errada, corrigir em você e te dar a técnica. Sucesso e fracasso é o caminho para fracassar. Vou te explicar por quê. Muitas pessoas foram criadas com a ideia do fracasso e do sucesso. Só que o fracasso, ele sempre foi muito tratado na maioria das casas do Brasil e do mundo. Mas especialmente no Brasil, né? Vamos falar do Brasil, que é onde eu fui educado, onde eu fui criado, onde eu vivi 48 anos da minha vida. No Brasil, a gente é muito educado e criado com a ideia do sucesso e do fracasso. Só que o problema é que quando uma pessoa fracassa, o fracasso é tido como algo muito ruim. E aquela criança que é educada no fracasso sendo algo ruim, ela começa a querer evitar o fracasso. Ela começa a querer fugir do fracasso. Mas aí fugir fazendo, não fazendo, né? Não fazendo. Não agindo. E aí, para fugir do fracasso, ela não age. Porque aí, quando ela não age, ela não tem sucesso. Então, é um erro você educar seus filhos. E nós fomos educados, a grande maioria de nós foi educado assim, que sucesso e fracasso são duas opções do que você vai fazer. Quando você entende que não existe sucesso nem fracasso, só existem resultados, aí a coisa muda. Porque assim, pai, eu vou tentar fazer o teste na escola, para o time de vôlei da escola. O João tentou fazer o teste. Vou fazer o teste para o time de vôlei da escola. E ele não passou. E o que a gente disse para ele? Está tudo certo, João. Isso é só um resultado. Só que não é o que você quis. Você queria passar. Então, agora, melhora. Treina. Treina. Melhora para ter o resultado. Isso não é fracasso. Entende a diferença disso, Five? Aliás, lembrar o Five que, ao longo do podcast, quando ele ouviu uma frase que impacte você, Five, coloca nos comentários que a parte sempre pega as frases mais destacadas. Ah, eu vou esperar acabar o podcast para escolher a minha. Não. Se você tiver três, faça três. Faça cinco frases. Inclusive, teve um podcast aí que teve uma frase que foi quase unanimidade. Unanimidade. Vamos saber qual é. Você trouxe para os comentários do Five? De um podcast que teve 600 comentários. Você trouxe para os comentários? Trouxe. Legal. Então, o primeiro aprendizado desse podcast é que não existe sucesso nem fracasso. Só existem resultados. Então, o João foi, treinou, fez o segundo teste e passou. A gente teve o prazer de ir nos jogos de vôlei dele. Aliás, uma baita estrutura aqui nos Estados Unidos de jogos de vôlei. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para nós brasileiros, sabe? Nós brasileiros somos heróis da resistência, parceiro. Porque a gente foi ver... O João estuda escola pública aqui nos Estados Unidos. E a gente foi ver um jogo de vôlei de uma escola pública contra a outra. Aliás, alguns. O ginásio da escola pública... Ouve isso. O ginásio da escola pública é melhor do que 90% dos ginásios que eu joguei. Eu fui atleta de alto rendimento em futsal. Joguei pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo América, Paysandu, Canto do Rio, de Niterói, Hebraica... Você nunca jogou no estádio assim, né? Joguei em alguns poucos, mas 90% não chegou aos pés de um ginásio de uma escola pública nos Estados Unidos. Eu fico pensando assim, cara, se nós brasileiros... A bola... Quantas bolas tinham para o jogo? Na escola... A bola era da escola pública. Quantas bolas tinham? 20. Nossa, um monte. Qual a qualidade da bola? Zero. Zero. 20 bolas. Com aquele carrinho de bola. 20. Como é que contava o ponto? Dois placares eletrônicos, um de cada lado. Árbitro, bandeirinha, torcida, mascote, música... Numa escola, no estudo médio dos Estados Unidos Público. Então, quando eu vejo um brasileiro ganhando um jogo de vôlei de um americano... Bicho, a gente é muito bom. Porque se a gente tivesse 30% da estrutura que os caras têm, nem tinha para a gente. Então, meu sonho, sabe, Paty? Eu vou dizer isso para você aqui, Fyve. O meu sonho é que a gente pare de brigar direita contra esquerda e passe a cobrar do governante atual. Seja ele qual for. Se for um de esquerda, se for um de direita. Que a gente passe a cobrar do governante que ele faça o que ele tem que fazer. O raio do seu trabalho. Faz a porra do seu trabalho. E a gente fica brigando um contra o outro, Fyve. Tem noção disso? Eu fico vendo os comentários, às vezes, como um pesquisador social no Instagram. Aí o cara está lá. Está vendo? Votou no Nove Dedos. Sei lá o quê. Bolsominion. A gente fica brigando eu com você, Fyve. Ao invés de cobrar de quem está lá. Foda-se quem está lá. Se é de esquerda ou se é de direita, ele tem que fazer o trabalho dele. E a gente fica, sabe o quê? Gastando a nossa energia, a nossa raiva, a nossa força de cobrança. Votou no plano, votou nele. Na direção errada, né? Lateral aqui, enquanto deveria ser pra frente. É isso. Eu estava na Alemanha esses dias, Pathy. E tudo isso tem a ver com estar no comando da sua vida. Eu estava na Alemanha esses dias. A gente foi passar o final do ano com a nossa família lá. Família da Pathy, que é minha. Por isso eu chamo de nossa. E eu lembro de um episódio. Não foi dessa viagem, foi de outra. Tinha um governador, um político na televisão. Eu lembro disso. Lembra disso? E estava o Miguel e o Herman, meu sogro e o tio da Pathy, ali conversando. E indignados em alemão, né? E o político falando em alemão na televisão. E os dois discutindo em alemão. Aí eu virei pra ele e perguntei assim, cara, o que está acontecendo? Porque eu não entendo alemão. Alemão eu só sei contar até cinco. E aí eu olhei pra ele. Aí quando eu preciso comprar dez pães na padrinha. A gente comprou quinze pães na padrinha. Eu falei, funf, funf, funf. Aí eu perguntei pra ele o que estava acontecendo. Ele falou que quem estava na televisão era o ministro dos transportes. Dando justificativa pra população. Do atraso. Por que que a obra das estradas tinha atrasado duas semanas? Então assim, é surreal. Por quê? Porque o povo se junta pra cobrar do governante. Poxa, o governante está lá pra atender ao povo. É isso. Então, Five, vamos parar com essa história de brigar contra o cara do lado. Do vizinho do lado. E passar a cobrar de quem estiver no poder. Aí foi quem eu votei, tem que cobrar. Não foi quem eu votei, tem que cobrar também. A gente tem que cobrar quem votou e quem não votou. Eu sou sabidamente de direita. Eu sou um cara de direita. E como um cara de direita que eu sou, eu vou cobrar o meu governante de direita e eu vou cobrar o meu governante de esquerda. O que eu não posso fazer é brigar contra o cara que é de esquerda ao invés de cobrar contra quem está no governo. Seja o lado que for. Vamos fazer da briga útil. Quem inútil é a lateral. Útil é ali pra frente. Caraca, pai. Bater a palma pra você aqui. Vamos fazer da briga útil. Vamos brigar o bom combate. Exato. Então, Five, talvez essa seja uma primeira frase. Ou a segunda, né? Se você já não botou, não existe sucesso e fracasso, não existe resultados. Acho que é um ótimo pensamento. E o outro é, vamos lutar o bom combate. O bom combate não é contra o outro. É contra ou a favor ou incentivando ou cobrando quem está no poder. Seja ele quem você votou ou não. Porra, está na hora de acabar essa merda de ficar no Instagram brigando contra o outro. Vá no Instagram do teu político e cobre dele. É. Porra. E aí, falando do primeiro... E aí, o primeiro ponto é, não existe sucesso nem fracasso. Só existem resultados. E você não constrói os seus resultados. Você constrói hábitos. E os seus hábitos constroem o seu resultado. Então, a primeira técnica, você deveria, mais do que focar em construir resultados e metas, você deveria se perguntar, quais são os hábitos que eu tenho que construir em mim, que eles, sim, vão construir as metas que eu quero para esse ano. Vão construir os resultados que eu quero para esse ano, né? Os resultados, que são as metas, né? O que são os resultados que você quer? São as suas metas do ano. E aqui, eu estou começando pelo fim. Porque depois que você cria suas metas, a tua grande pergunta deveria ser, quais hábitos eu deveria construir para que essas metas se realizem? Então, por exemplo, uma pessoa quer eliminar 20 quilos. Então, a pergunta é, qual é o hábito que você tem que construir em 2024 para que você chegue ao final dele com 20 quilos a menos, né? Então, talvez você tenha que ter o hábito de fazer atividade física na sua RAV, Rotina de Ativação Vencedora, né? Dentro da Comunidade do Comando, eu tenho uma aula específica ensinando como criar uma rotina de ativação vencedora, que é a sua rotina matinal, né? Então, como que é a tua rotina de ativação? Ah, eu vou ter o hábito de malhar. Eu tenho um cliente em coach que ele quer, por uma meta dele, ele instalou nele, eu estou instalando nele o hábito dele ler. Então, a leitura é um hábito que vai gerar ele um resultado que ele queira. Então, essa é a primeira técnica, Pathy. Mais do que construir tuas metas, a tua pergunta tem que ser quais hábitos você vai ter para que as suas metas se realizem? Essa é a primeira técnica. Construa hábitos e os seus hábitos vão construir seus resultados e logo as suas metas de 2024. Tá claro isso? Claríssimo. Então, beleza. Vamos para a segunda agora? A segunda, a gente tem que entender um conceito. O micro determina o macro. E o macro representa o micro. A segunda técnica é, entenda que o micro determina o macro. E o macro representa o micro. Vamos entender? Vamos, porque até agora está um enigma. Está um enigma. Então, vamos resolver esse enigma. Primeira coisa do enigma. Entenda. Se eu tiver... Eu tenho quatro tempos, lembra disso? Sim. Eu tenho o futuro, eu tenho o passado, eu tenho o presente e eu tenho o ausente. São quatro tempos. Mas a minha vida, ela sempre existe no... Presente. Presente, ela só existe no presente. Então, ela só existe no presente. Se eu tiver vários... E o que significa o presente? Significa o agora. O agora é o presente. Se eu tenho... Agora é o maior micro que existe, é o agora. Nada é mais micro do que o agora. Se eu tenho vários agoras improdutivos, é o micro. Eu tenho um dia improdutivo. Se eu tenho vários dias improdutivos, eu tenho uma semana improdutiva, um mês improdutivo, um ano, uma década, décadas e uma vida improdutiva. Então, isso é muito forte, que o micro determina o macro. A tua vida vai ser uma soma dos seus micros. A sua vida é uma soma dos seus agoras. Então, isso, você precisa entender essa técnica para você criar suas metas de ano novo. Quando você entende isso, você precisa se perguntar. Tem uma frase, você sabe que eu sou estoico cristão. E uma das frases, um dos princípios estoico cristãos que vem do estoicismo, que é de Sêneca, que ele fala, se você não sabe para que porto você está indo, você não sabe se o vento é contra ou a favor. Para mim é maravilhoso esse pensamento. Porque, veja, eu estou no meio do oceano. Não sei para onde eu estou indo, como é que eu corrijo a rota. Aí bateu um vento. Aí o timoneiro pergunta para o capitão, capitão, esse vento é contra ou a favor? Aí o capitão fala, não sei, não sei para onde a gente vai. Então, não sei se esse vento é contra ou a favor. Porque o mesmo vento pode ser contra ou a favor, dependendo para onde você vai. Você sabe que essa frase, você falou de muitos agoras que constroem o micro, constroem o macro. É totalmente ligado à primeira coisa que você falou, que são os seus hábitos que vão construir os seus resultados. Porque se eu pego muitos micros de muitos agoras, onde eu leio um parágrafo, um parágrafo, um parágrafo, uma página. Uma página, uma página, uma página, uma página, outro dia, outro dia, outro dia, outra hora. São micros, são agoras. Cara, isso aí no final, quando se somar, isso vai me gerar livros e livros de leitura. É isso. Se eu tenho um hábito, um pequeno hábito, então, isso é completamente plugável ao que acontece. Você está certíssima, Pat. O primeiro que você falou, se eu tenho o hábito, por exemplo, de sempre que eu como, eu repito. Sempre que eu como, eu repito. Incrível. O hábito de comer dois prazos. Sempre que eu como, aí eu vou só repetir. Você tinha uma época que você estava nessa, lembra? Tudo eu repetia, né? Sempre tinha repetição do que eu mais gostei. Esse é um hábito que vai me levar ao macro, ao micro, que vai me levar ao macro de ganho de peso. É isso. Perfeito. E aí, você pegou. Então, a segunda técnica, ou o segundo erro, depende pra onde você olha, de quem quer construir metas, é que as pessoas criam metas de ano novo, pra esse ano, sem pensar no que eles querem pra vida deles. Então, pensa, um ano deveria ser uma baita peça de um quebra-cabeça dos seus próximos cinco anos. Então, antes de eu estabelecer o que eu quero pra esse meu ano, eu preciso estabelecer o que eu quero pros meus próximos cinco, pros meus próximos dez, pros meus próximos vinte. Ah, Júlio, eu não enxergo os meus próximos vinte. Então, enxerga os seus próximos cinco. Vou dar um exemplo, minha linda. Eu sei que você ia falar, eu não deixei você falar. Não, o que eu ia perguntar é, se a gente fosse deixar mais objetivo, os próximos quantos? Cinco. Cinco anos. Então, por exemplo, algumas pessoas falam assim, esse ano eu vou aprender mandarim. Mandarim. Porque eu ouvi dizer que mandarim é uma língua. Aí uma pergunta pra pessoa é, certo, e o que que aprender mandarim se encaixa como peça do seu quebra-cabeça pro que você quer montar daqui a cinco anos? Nada. Só achei que é legal saber mandarim. Pelo amor de Deus, cara. Pô, a vida é muito curta. Ou, na verdade, como diz o estoicismo, não é que a vida é curta. A gente joga muito tempo fora, né? Então, pra que você vai jogar teu tempo fora aprendendo mandarim se ele não serve pra nada? Aí só se você tiver uma meta de ter um hobby e ter um hobby virou mandarim, né? Tudo bem, aí tudo bem. Mas aí não é uma... E eu quero crescer no ramo de shipping, de importação, exportação. Pô, aí é uma peça do seu quebra-cabeça. Então, a segunda técnica, você precisa entender que o teu ano são preciosos 365 dias de agoras pra que você monte o que você quer estar daqui a cinco anos. Então, quando eu olho pra onde eu tô agora nos Estados Unidos, se eu olhar pros meus últimos cinco anos, eu tenho várias peças que me trouxeram agora estar morando nos Estados Unidos. E já sabendo, já peças que você já sabia e já foi buscar. Peguei, né? Buscar, construir. Isso, exatamente isso. Algumas eu não sabia, né? Por exemplo, quando eu decidi que eu ia viver de coaching, o que que eu queria? Liberdade. Trabalhar com o que eu amasse. Ser bem remunerado com aquilo. Fazer diferença. Fazer diferença. Ter realização. Eu buscava muito realização, né? Realização, contribuição, trabalhar com o que eu amasse, ser bem remunerado, poder trabalhar de onde eu quisesse. Então, eu passei a ter liberdade. Eu ainda não sabia que eu vinha morar nos Estados Unidos. Mas aquela peça lá da liberdade de eu poder trabalhar de onde eu quisesse me permitiu hoje estar nos Estados Unidos, por exemplo. Continuar fazendo meu trabalho daqui dos Estados Unidos. Então, concretamente, qual é a segunda técnica? Cara, antes de você construir o seu ano, as suas metas do ano, estabeleça onde você está daqui a cinco. Pra que quando você estiver daqui a cinco, este ano, seja uma grande peça. Um amontoado de agoras que construiu o que você quer estar daqui a cinco anos. Aquilo que você queria. Que seria a direção pra onde você quer chegar, né? É isso. A direção pra onde você está indo. É isso. Vou dar um exemplo concreto da gente aqui, tá, Paty? Vou expor um pouco a nossa intimidade. A gente hoje está nos Estados Unidos, demora pouco tempo aqui. E a gente hoje, sei lá, 90% da nossa remuneração, ela é do Brasil. Então, a gente tem uma fragilidade, né? Nosso negócio, nossos business, primordialmente são no Brasil. Então, a gente tem uma fragilidade econômica. Claro, a gente tem uma liberdade financeira, mas a gente, em real, né? E a gente vive em real. Então... Se o dólar decidir que, né? Que vai pra 20, hoje está a 5, que vai pra 10, que dobre o nosso poder de compra caiu pela metade imediatamente, né? Então, a gente tem um plano de, em cinco anos, a gente tem uma determinada renda mensal, anual, patrimônio, feito em dólar nos Estados Unidos, a partir do dólar. Não é converter real pra dólar, é fazer em dólar. Então, isso é uma peça, é uma visão de cinco anos. É um porto pra onde a gente está indo. Logo, o que acontece? A nossa meta desse ano, tanto eu quanto a Pathy, nós temos metas pra esse ano que estão ligadas à nossa meta maior de, em cinco anos, a gente está fazendo X, e aí não importa, aí sim é nosso, tanto de dólar por mês, ou por ano, e no nosso patrimônio. Ficou claro isso? Claríssimo. Então, vamos pra terceira técnica, Pathy? São sete, estamos na terceira. Tá. Posso ir pra terceira? Pode ir pra terceira. Bom, e como isso é um podcast de produtividade, Pathy, eu tenho uma boa notícia, porque eu juntei a técnica dois com a três e já matei duas técnicas numa só. Numa só? A técnica dois é o micro determina o macro. Tenha bons agoras pra ter um bom futuro, tenha agoras incríveis pra ter um incrível futuro, tenha agoras bosta pra ter um futuro bosta. Três, as suas metas precisam ser uma grande peça do seu quebra-cabeça da sua vida. E eu vou deixar um alerta pro Five. Isso que você trouxe agora, né? Tenham muitos agoras incríveis pra que você tenha o resultado que você quer. Esteja muito atento aos seus agoras. O que que você tá fazendo com os seus agoras, né? Se nos seus agoras você tá desistindo muito de ir pra academia, você se determinou, mas tá desistindo todo dia, você negocia com você mesmo, se você tá apertando muito lá no botão de soneca, se você tá muito tempo no celular, em coisas infrutíferas, porque isso não é... Ah, mas é só agora. Quantos desses agora você tá tendo na sua vida? Porque o micro, como o Jerônimo falou, vai determinar o teu macro, né? Fábio, tá fazendo sentido pra você o que eu tô te falando? Tomara que sim. Balança aí a cabeça de onde você estiver aí. Se estiver na esteira, faz assim. Se estiver no carro, faz assim. Bota nos comentários pra mim. Se você balançou a cabeça. Pô, João, o pior é que eu balancei a cabeça também. Ninguém vai entender, né? Quem olha os comentários... Balancei a cabeça. A gente vai saber. Só a gente vai saber. E talvez você fale assim, caramba, Jerônimo, mas é um pouco complexo eu colocar isso na minha vida. Você consegue me guiar, Jerônimo, pra criar as minhas metas? Sim. A gente tem dentro da comunidade no comando, workshop completo, com uma apostila maravilhosa pra você criar as suas metas, guiados por mim. Você senta, bota seu fone, pega sua apostila e vai. Se você quiser entrar na comunidade no comando, é uma comunidade onde eu guio as pessoas pra terem foco e disciplina, pra vencer a procrastinação em até 60 dias, pra terem muito mais resultado com menos esforço, com neurociência, com coaching. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, o preço é completamente acessível, muito menos do que uma pizza por mês. O link tá aqui embaixo desse podcast. Você pode assinar. Eu criei as minhas metas sendo guiada por você. A Pathy criou as metas sendo guiadas por essa metodologia. Ou seja, você vai ser guiado por mim, botar seu fone de ouvido, pegar um café e ser guiado por mim da mesma forma como eu guiei a Pathy. Guiei meus filhos e guio a comunidade em toda pra criar suas próprias metas. É muito gostoso. Você me guia de um jeito... Vamos, pô. É, muitos anos. Vamos pra quarta técnica? Não, peraí. Antes da quarta... Chegamos rápido nessa quarta. Antes disso, eu vou chamar os comentários do Five. Ó, eu trouxe aqui os comentários do Five de um vídeo que a gente colocou que foi o melhor vídeo que você vai ver nessa virada de ano pra mudar sua vida pra sempre. Cara, foram... Foi minha mensagem de final de ano pro Five, né? Explodiu de comentários do Five lá. Nem me lembro se foram 600, 800. Os últimos dois vídeos, um foram 600 comentários, os outros 800. Explodiu. Normalmente a gente tem uns 250, tal, muitos comentários, né? Mas esses realmente explodiram, assim, ó. Adorei ler o que as pessoas colocaram lá. Eu trouxe comentário aqui da Glênia Freire. Ela falou, ó, 2023 deveria ter sido o meu ano da mudança e não foi. Vou tentar fazer mais uma vez. E quantas forem necessárias pra que 2024 seja o ano da mudança? Eu acho... Outro dia eu tava lendo, eu não lembro onde foi que eu vi essa frase, essa chamada, mas foi Napoleão Hill. Ele dizia sobre o poder do mais, só mais uma vez. Né? Então a gente muitas vezes tem vontade de desistir e fala, caraca, eu já fiz isso tantas vezes. Eu vou só mais uma vez, né? Algumas pessoas decidiram. Eu vou só mais uma vez tentar um treinamento. Vou entrar na comunidade no comando e a vida deles mudou pra sempre. Eu vou só mais uma vez. Então é o poder do só mais uma vez. Quantas metas, quando eu não tinha técnica, eu colocava no papel e elas não se realizavam. Né? E eu só mais uma vez tive a coragem de ir, fazer diferente, melhorar, não desistir. É o poder do só mais uma vez. Eu entendo você. Parabéns por você. Só mais uma vez tomar a decisão de 2024 ser um ano diferente. Olha, Francisca Nunes falou, com certeza, só mais uma vez. É mágico. Muito obrigada por me lembrar disto. A Kelly Barbosa colocou, tenho 50 anos e até hoje não fiz faculdade. Não tenho uma profissão, estou acima do peso, infeliz comigo mesma. Só mais uma vez eu vou conseguir. Incrível. Agora, ó, presta atenção. Quando a gente parece que tá tudo ruim. Ah, eu tô acima do peso, eu não fiz faculdade, eu não tenho uma profissão, eu não tenho dinheiro suficiente. Parece que tudo tá ruim. Quando tudo parece que tá ruim, não é. Você precisa tomar uma decisão. Existe um paradoxo. Quando tudo tá ruim e eu tento resolver tudo de uma vez, tudo continua ruim. Inclusive é uma das técnicas que eu vou falar aqui. Quando tudo tá ruim e eu tento resolver tudo de uma vez, tudo continua ruim. Porque é como se você não conseguisse fazer malabarismo nem com três bolinhas e tentasse fazer com 18. Você vai se frustrar. Nesse caso, a gente precisa resolver qual é a área que a gente vai prestar atenção. Aonde que eu vou enfrentar primeiro. Qual é o primeiro lugar que eu vou resolver. Então eu tô, inclusive, queimando a largada de outras técnicas. Vamos fazer melhor? Segura, segura e fica aqui. No final desse podcast que eu vou te falar sobre isso. Seja um five finalista, né? Seja um five finalista. Vamos, Kelly. Five finalista. Cara, é por isso que é o poder do método, né? O método é muito importante. Porque às vezes a gente vai de... Cara, na coragem. Na cara e na coragem. O famoso na cara e na coragem é bom ter esse ímpeto, né? É isso. Mas às vezes a gente leva na cara mesmo e fica com mais frustração ainda, né? Leva um caldo na praia. Então é o poder do método. Fica five finalista aí até o final desse podcast. Você vai entender o que é five finalista. Você já não entendeu. Mas hoje vai ser outro nome, tá? Se você foi five finalista no último podcast, ficou até o final e aprendeu o nome que é pra usar, hoje vai ser diferente. Ó, Maria Auxiliadora Batista falou, Só mais uma vez, viver livre de dívidas, de dependência emocional, livrar de um casamento que me feriu muito. Só mais uma vez, vou tentar me livrar da procrastinação. Vou conseguir pegar o ritmo de ginástica, cuidar do meu corpo, abrir minha empresa de consultoria, ser feliz e próspera. Gratidão. Parabéns. E só mais uma vez, assista esse podcast até o final, porque existe um ponto de muita atenção nas suas metas. São metas de muitas áreas essenciais da vida e é muito difícil você conseguir lidar com todas essas áreas ao mesmo tempo. De novo, assiste podcast até o final. Ou ouve, dependendo de onde você estiver. E o último comentário aqui, o da Anitta, Anitta da Vila. Ela falou, Só mais uma vez eu vou parar de beber. Quero parar de procrastinar nisso. Sou five academia, sempre ouço os vídeos quando estou malhando. Até hoje não tinha um comentário, pois ouço no Spotify. Acho bem bacana vocês dois trabalharem juntos em harmonia. Um exemplo pra buscarmos melhorar sempre enquanto casal. Vejo sempre vocês se elogiando e mesmo quando é pra brincar com o esquecimento da pátia ou comida do chão, aqui em Salvador também pegamos tamarindo do chão, tá? Tá, Jerônimo? Time tamarindo do chão. Olha esse rapaz crescendo a população que come comida do chão. Eu vou mandar fazer as coisas pra mim, assim, com as minhas frases, entendeu? Eu como comida do chão? Não, senhor. Time tamarindo. É sempre em tom amoroso, né? Um equilibrando o outro, no acelerador também. Jerônimo é ligado no 220 volts e a pátia é aquela leveza. Também gosto... 220 não, 330, me respeite. Gosto um tanto do estoicismo e a simplicidade com profundidade me encanta. Agora é buscar cumprir essa meta fazendo curso em janeiro, estou de férias, veio como um presentão pra mim, grata. Ela deve ter feito treinamento, fim da procrastinação. Tomara que tenha virado comunidade no comando. Membro da comunidade no comando. Virado CNC. Vamos, esses foram os comentários do pai. Não teve frase? Não teve a frase? Davi, o que que é? Não, porque nesse a gente não fez o pedido de frase. Esse foi um vídeo diferente, então não teve frase. Então a frase foi só mais uma vez. Só mais uma vez. Esse foi o unanimidade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só mais uma vez. Incrível. Então só mais uma vez vamos continuar esse podcast. e eu queria te falar sobre a quarta técnica. Nós temos seis áreas essenciais na vida, sabe, Paty? E essas seis áreas seria como se fosse, vai ser uma metáfora difícil de visualizar, mas sabe aquela mesa que quando você... Manca. Manca, né? A mesa não tá, tem um pezinho que tá ruim. A gente até bota o guardanapinho, né? Quando tá ali pra poder equilibrar a mesa. Quando a mesa tá manca, você aperta a mesa, a mesa faz assim, né? Plá. Ela balança. Só que tudo que tá em cima da mesa balança junto. O líquido do copo, a comida do teu prato. Derrama. Derrama. Tudo balança junto, que dá aquele desconforto. E muitas vezes quando parece que a nossa vida tá uma merda, é porque às vezes tem um pé da nossa vida que tá manco. E esse pé muitas vezes representa uma área essencial da nossa vida. E eu queria começar esse assunto. Não dá pra gente aprofundar cada uma dessas áreas essenciais da vida, mas eu queria que você entendesse o seguinte. Muitas vezes a gente tem um problema numa área essencial e quando a gente resolve aquele problema, a mesa fica retinha de novo. Eu já vivi isso várias vezes. Várias vezes. Todos nós. De ter esse efeito, de ter alguma coisa. Parece que tá tudo ruim. E eu não percebia que tinha uma coisa levando todas as outras pra baixo, né? Eu me sentia assim, daquele efeito junta, famoso efeito junta, né? E você me pegava assim e dizia assim, o que tá acontecendo com você? Quer me falar? Quer que eu te ajude e tal? E aí eu ia falando e você conseguia ver naquele turbilhão de coisas que tinha algo ali. E quando a gente... Mas que eu consegui ver, né? Eu te ajudava você própria a enxergar, né? A enxergar. Que essa é a magia do coaching levada a sério. E aí eu saía dessa conversa, tipo assim, não, beleza. Eu já sabia qual ponto ali... Se eu fizer isso e isso tá resolvido... É, e das 20 coisas que estavam ruins, tinham 3 que se eu resolvesse... Naquele dia do dia seguinte eu tava com outra vida. Impressionante. A gente chama isso de lista da paz na comunidade no comando. Tem um método de produtividade que eu chamo de lista da paz. Então, quando algo tá tirando a tua paz, muitas vezes você só precisa usar uma lista da paz. E isso resolve. Então, você tem 6 áreas, Pathy. A primeira... Que são essenciais na nossa vida. E que se a vida não tá boa, pode olhar que uma dessas áreas tá cagada. Né? Eu gosto. Eu ganho o suficiente. Eu tenho senso de propósito. Então, a pessoa que trabalha com o que gosta é bem remunerada. Quanto bem remunerada, Jânio? Pra tua realidade. Né? Quando eu lembro que meu primeiro salário foi 800 reais. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego eu ganhava 800. Não, não foi meu primeiro. Primeiro eu trabalhava na locadora de videogame. Mas meu primeiro emprego como advogado, eu ganhava 800 reais. Devia ser algo em torno de uns 3 mil hoje. Cara, 2 mil e 100. Era dinheiro que não acabava mais. É. Não era 2 salários mínimos. Devia ser uns 2 mil e pouco. Não dava 2 salários. Cara, era muito dinheiro pra mim. Então, é tua realidade, Five. Então, se eu faço o que eu gosto. Tô bem remunerado pro meu momento da minha jornada. E eu sinto propósito no que eu faço. Você vai ter uma nota boa na área profissional. Tem a área pessoal. A área pessoal tem a ver com você. Ser humano. Você, Pathy. Eu, Jerônimo. Você, Five. Né? Então, por exemplo. Como é que estão os seus hobbies? As coisas que te dão prazer. Você sente prazer no dia a dia da tua vida. Você faz coisas pra você. Que você fala assim. Cara, nossa. Cuidei de mim. Não é ficar à toa na rede social. Isso não vai te fazer bem. Aliás, eu posso provar muito fácil. Né? As pessoas, às vezes, ficam uma hora e meia na rede social. E quando terminam... Sai sentindo vazio. Sai sentindo vazio. E não sentindo... Nossa! Fiquei uma hora e meia. Bati meu recorde. Que dia bom. Que dia bom. É, pô, caraca. Sentimento de vazio. Terceira área essencial da vida é a saúde e a energia. Então, é o senso. E não tem a ver com doença, Pathy. Tem pessoas que estão passando por um processo de retomada da saúde. E se sentem muito bem. Porque estão num processo de cura. Então, tem pessoas que descobriram um câncer em 2023. E estão super bem no processo de cura dele. Saúde e energia não estão ligadas a estar doente ou não estão. Estão ligadas a energia. A vitalidade. Talvez a palavra melhor seja a vitalidade. É o cara acordar de manhã com um senso de vou ganhar do dia, bicho. Ô, dia. Não cresce pra cima de mim, não. Que eu cresço pra cima de você. É ter energia ao longo do dia. É ter intencionalidade ao longo do dia. Então, saúde e energia. A quarta é a financeira. De novo, a financeira tem a ver não com o trabalho. Mas com o financeiro. E quanto eu preciso ter pra ter preenchido a minha área essencial da vida financeira? Eu não sei. É teu. Eu lembro uma vez que um cara, numa entrevista, um argentino. Trabalhava no Sinal de São Paulo fazendo malabares. Malabares. Malabarismo. E o repórter perguntou pra ele. O que é felicidade pra você? Ele falou. Quando logo de manhã eu faço dinheiro pro meu café da manhã, pro meu almoço e pro meu jantar. Pô, já tem o dia, né? Já tem o meu dia. Então, pra ele... A área... Assim, todas as áreas têm a sua importância. A financeira, a da saúde também, tem essa característica muito forte. Mas a da financeira é uma das que a gente mais vê nas pessoas, assim, interferir nas outras, né? Porque a financeira interfere no tempo pra você, no tempo pra sua família, nas coisas que você gostaria de realizar. A qualidade de vida sua e da sua família leva muita coisa junto, né? Eu diria mais, sabe, Paty? Eu acho que toda... Deixa eu terminar às seis. Às vezes a gente volta nesse assunto porque ela é muito bom, muito importante. Profissional, pessoal, saúde e energia financeira. A quinta. O maior estudo feito que eu conheço sobre longevidade, saúde e felicidade foi um estudo mais ou menos de uns 70 anos. É tão lindo esse estudo, Paty, porque quem começou o estudo não terminou. Ele já sabia que não ia terminar. Que não ia terminar. Então, o pesquisador... E a pesquisa passa de uma idade humana, né? Foram mais ou menos três gerações de pesquisadores. O cara pesquisava ali por 15, 20 anos, se aposentava, o outro pesquisador continuava. É muito senso de legado, assim, né? Pra humanidade. Muito senso de legado. Esse estudo, ele entendeu que o maior indicador preditivo de felicidade e longevidade e saúde são os relacionamentos. Se eu tenho bons relacionamentos, como nós temos dentro do meu núcleo familiar, ao redor de mim, é um preditivo maior de saúde e longevidade do que outros, às vezes até do que indicadores de sangue, por exemplo. Olha só. Né? Óbvio. Você é inteligente, né, Fábio? Não tô dizendo aqui que você não tem que olhar pra tua glicose, seu colesterol, seu triglicerídeo. Essa foi a quinta área. Essa foi a quinta área. Relacionamento. Que eu não falei ainda qual é, que é a área de relacionamentos. E a sexta é a área espiritual. Que é a tua... Eu vou chamar de... Geronimo, eu sou ateu. E aí? E aí você chama de metafísica. Né? Quem é ateu chama o espiritual de metafísico. Qual é a única diferença entre nós, estoico-cristãos ou cristão, e um ateu? É que nós temos uma... O ateu tem a fé nas leis da natureza. O cristão, ou de outras religiões que acreditam num criador das nossas almas, a gente entende que existe uma inteligência divina... Que as leis da natureza tem um gestor que é Deus. É isso. Entendeu? Então a gente é muito parecido, cara. A gente é igualzinho até um certo ponto. E esse ponto nos une. Olha que interessante. Né? Tem muito cristão que ataca ateu e ateu que ataca cristão. Ou budista que ataca... Ateu, ateu que ataca budista. E por aí afora vai. Né? Budistas muito menos. Eu vejo muito mais nós, cristãos, atacando ateus do que o inverso, do que outras coisas. E ateu atacando cristão. Na verdade, a gente não devia se atacar. Porque a gente pensa igualzinho até um certo ponto. Você acredita nas leis da natureza e eu acredito que existe uma inteligência suprema que criou as leis da natureza. É só essa a nossa diferença. Então até as leis da natureza a gente pode pensar igualzinho. Igualzinho. Discutir igualzinho. Inclusive, eu sempre falo, Pathy, já fui atacado profundamente, mas eu digo que um ateu pode ser cristão. É o ateu endoidando e o cristão também. O ateu pode ser cristão, porque o cristianismo pode ser visto como uma filosofia de vida. Então eu não sigo o estoicismo. Eu posso seguir o cristianismo. O que é seguir o cristianismo? É eu pegar o que Cristo ensinou, Jesus Cristo, ensinou e seguir para a minha vida. Mas você não acha que Cristo é o Filho de Deus? Eu não. Eu, Jerônimo, acho. Mas o ateu pode falar, não. Não, mas acho que o que ele fala faz sentido. Mas o que ele fala faz sentido, eu sigo ele. Olha que chique você poder dizer, eu sou ateu cristão. Cara, se surgir um vibe aqui, ateu cristão. Sou ateu cristão. Eu sou estoico cristão. Eu, Jerônimo, sou estoico cristão. Eu sigo o estoicismo para a minha vida material e o cristianismo para a minha vida espiritual. E quando eles conflitam, que é muito pouquinho, eu sigo o cristianismo. Porque o cristianismo veio criado por um cara que disse, única liderança espiritual, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, tudo que se opõe a ele não é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sou estoico cristão. Por isso. Beleza? Então, o sexto, a área espiritual. Vamos repetir rapidamente? Profissional, pessoal, saúde, energia, financeira, relacionamentos e espiritual ou metafísica para os ateus. Então, quando você tem nessas áreas, você está sentindo que a vida está uma merda, você pode olhar de perto que tem uma área delas que tem. Aí, Paty, pegando o que você falou da financeira, né? Tem uma área que eu chamo de área câncer. O que é área câncer? O câncer, a gente, quando, eu tenho um amigo nosso que é oncologista, um dos melhores, na minha opinião, né? Se formou em Harvard, em oncologia e tal, que é o Rafael Brandão, né? O Rafa, ele fala assim, cara, o câncer, ele é descoberto rápido, hoje ele é quase 100% de cura, né? E quanto mais, acho que a maior batalha do câncer é você descobrir rápido. Então, isso acontece nas áreas, porque quanto mais rápido eu tenho um problema numa área e eu cuido dela, eu resolvo. Mas se eu não cuido, aquilo vira uma área câncer, ela vira metástase para as outras áreas. Então, foi o que você estava falando, o cara não tem grana, ele é o problema dele, está devendo. Aí, daqui a pouco, quer fazer uma viagem em família, não tem. Quer sair para jantar, não pode. Não, não tem, às vezes, paz e humor em casa. Vira casa e vira atrito. Aí é o próximo passo. Viagem é luxo, né? É luxo. Não, aí a conta, aí daqui a pouco toca o telefone, a pessoa atende, sua capa, assim. Aí pega o telefone, a pessoa atende, é uma cobrança. É, você vê aquele filme... A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. A família do Chris Gardner se desfez por dinheiro. Por falta dele. Por falta dele, né? Isso aí. A esposa já trabalhava dois turnos e tal, não aguentava mais. Aí destrói o quê? Destrói o relacionamento. Aí destrói a saúde, porque o cara começa a comer besteira, porque é mais barato comer besteira do que comer saudável. Você tem que comer barato, né? Se o cara não souber, ele começa a tomar má escolhas, né? Não é que quer comer... Não é mais barato os nutricionistas vão ficar loucos agora, porque não é mais barato comer saudável. É que, para a gente que mora nos Estados Unidos, você, às vezes, é mais barato você comprar 12 donuts do que uma caixinha de fruta. Limão. É de limão, às vezes, né? Então, em alguns lugares, parece ser mais barato comer mal do que comer saudável, né? Então, resumindo. E aí vai. Só que, Pathy, eu só discordo que isso é só financeira. Todas são assim. Se você não está cuidando da sua saúde, da sua energia, teu filho te chama para brincar, você não consegue. Você não tem energia. Daqui a pouco você não é promovido no trabalho. Daqui a pouco você começa... Aí uma é a área câncer. Uma coisa puxa a outra. Cuida daquela área. Então, a quarta é, cuide das áreas essenciais da sua vida. Vamos falar da quinta técnica para você fazer metas ou para você não dar mole e fazer merda com as suas metas. A quinta técnica é muitas metas, muitas falhas. Por quê? Uma psicóloga de Stanford, chamada a doutora Kelly McGonigal, ela defende, tem praticamente um livro inteiro sobre o willpower, né? Que é a força de vontade, dizendo que a força de vontade, ela é finita. Então, um dos maiores erros que as pessoas fazem é que elas confundem metas de ano novo com fonte dos desejos. Então, ao invés dela fazer metas de ano novo de forma estruturada, ela faz a fonte dos desejos. É, e assim, lembre-se, né? A meta, quem vai realizar é você. Não vai ser um gênio, né? Não vai ter gênio realizando para você. Se fosse um gênio, teria três desejos, né? Teria só três, né? Então, a meta pressupõe uma escolha para aquele momento, para aquele trecho, né? É uma escolha, é uma escolha estratégica para que você coloque intenção e realize aquilo. Coloque foco, dê prioridade. É isso. Não pode ser infinitos desejos. Muitas metas, muitas falhas. Então, um dos maiores erros que as pessoas fazem fazendo metas é botando muitas metas, confundem metas com fonte dos desejos, fazem um monte de desejos. Aí vem aquela fala, o papel aceita tudo. Eu entendo que o papel aceita tudo, mas tem que fazer com técnica, né? Então, coloque metas possíveis para que o teu cérebro entenda que aquilo é possível de ser realizado. Um exemplo rápido, Mega Sena. Por que as pessoas jogam na Mega Sena? Elas acham que elas podem ou que elas não podem ganhar? Que podem. Podem. Tem gente que faz plano com a meta, né? Com o que vai ganhar na Mega Sena. Já de plano de distribuição, né? De distribuição. Da fortuna. Da fortuna que vai ganhar. E por isso que as pessoas jogam. Eu nunca vi alguém jogar na Mega Sena, virar e falar assim. Ah, aí sai... Acabou de jogar, né? Aí o cara entrega o bilhete, número 1, 8, 17, 23, 48, 32. Aí ela sai e rasga. Tá rasgando por quê? Não, eu não vou ganhar. Eu joguei só porque eu queria saber como é que era para jogar. Nunca vi, eu vi o cara guardado no lugar para não perder, porque vai que ganha, né? Já vi até pessoas não conferirem se ganharam ou não, né? Mas claramente ela acha que vai ganhar. Então você precisa criar metas de forma que você acredita que seja possível e não de forma infantil. Vamos para a sexta? Vamos. Metas genéricas, falhas genéricas, resultados pífios. Forte, hein? É, então vamos de novo. Metas genéricas, falhas genéricas, resultados pífios. Vou explicar. Esse ano eu quero ser mais saudável. Aí chega no final do ano. É, esse ano acabou que eu não fui mais saudável. Resultado pífio. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, ele não entende tão bem generalidades. Ele entende concretudes. Então quando eu digo eu quero ser mais saudável, a pergunta é o que é ser saudável para você? Então a meta precisa ser específica. Eu vou eliminar. Vamos dizer que é saudável para você eliminar peso. Eu vou eliminar 20 quilos esse ano, ao longo desse ano, tendo o hábito de? Eu vou passar no concurso, lendo 12 livros esse ano, tendo o hábito de? Eu vou ser promovido na minha empresa até o final do ano, para o cargo de, passando a ter um salário de, tendo o hábito de? Então essa é uma meta bem feita. Quanto mais específica, mais desafiador para o teu cérebro. E isso é bom. Porque assim, eu vou ser mais saudável. Aí ele sai daqui, nem ele sabe o que é ser saudável, nem o cérebro dele sabe. E a frase do seu Calisto, a decisão gera o recurso, o universo não tem nem como te dar o recurso, porque ele não sabe nem o que é ser saudável para você. A pessoa não sabe com o que ela está se comprometendo. É isso. Aquilo é um desejo. Ela não sabe com o que ela está se comprometendo. Ah, eu tenho que comer menos? Eu tenho que fazer mais atividade física? Eu tenho que fazer mais atividade aeróbica? Porque o que eu quero é condicionamento físico? Eu preciso fazer os exames para ver como eu estou agora e como eu vou estar no final? Como é que vão estar meus indicadores lá dos exames? Você não sabe com o que você se comprometeu. Então você não vai conseguir dar um passo no ano inteiro na direção do que você quer. É inespecífico, que é igual a inútil. É inútil. E eu fui seu primeiro case de meta inútil, não é, meu lindo? Sim. Era o primeiro ano que a gente passava juntos. Eu já estudava desenvolvimento pessoal, não profissionalmente como eu faço hoje, mas eu era apaixonado por desenvolver pessoas. Sempre foi. E aí a Pathy virou e falou assim, eu perguntei para ela, e aí, minha linda? Meu lindo, eu descobri que o amor da vida dele, completamente apaixonado por mim e eu por você, fez a pergunta, né? E continua até hoje. Vamos fazer as metas? Qual é a sua meta? Só tem uma. Só tem uma, não tinha um monte de meta. Você vê uma pessoa focada. Qual era a meta? Era ser feliz. Ser feliz. Eu falei, tá bom, minha linda. Mas o que é ser feliz para você? Aí começou a complicação. Aí ela... Um, 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 um. E aí é assim que a gente consegue. Porque metas genéricas, falhas genéricas, resultados pífios. Quando a gente bota uma meta específica, específica, a gente tem um pouco mais de compromisso com ela. Porque eu não estou dizendo para a minha família que eu vou ser mais genérico. Estou dizendo para a minha família que eu vou eliminar 18 quilos. Eu não estou dizendo para a minha família que eu vou melhorar financeiramente. Olha que doido, né? Imagina que o universo seja um grande brincalhão. E aí você fala assim, esse ano eu vou melhorar financeiramente. Aí alguém vai e coloca erradamente na tua conta um real e 18 centavos. Melhorou financeiramente, não melhorou? Ganhou um real e 18 centavos. Achou uma nota de 10 reais na rua. Tá bom para você? Claro que não. Então seja específico, pô. Nesse ano sairei das dívidas ou juntarei meus primeiros 10 mil reais. Tirarei meu nome do SPC. Não tem gênio para realizar a meta. O gênio é você. Mas se tivesse, faz o pedido direito para ele realizar certo. Para ele não te dar um real a mais. Eu quero ganhar mais esse ano e ganhar, se existisse um gênio, te desse só um real, né? É isso. Então ficou claro. Five, meta genérica, falha genérica, resultado pífio. Tenha coragem de colocar no papel metas específicas para 2024. Five, se você já chegou até aqui no sexto, você está sendo quase um five que chega lá no final do podcast. Um five finalista. Um five finalista. Mas se você já chegou até aqui é porque você entendeu que, acredito eu, né? Que isso está sendo útil para você. Importante. Importante para você que isso pode te gerar um ano onde você tem conquistas no seu ano, né? Que vai na direção daquilo que você quer. Então compartilha esse podcast. Compartilha com alguém que você quer que conquiste o que ela deseja para 2024. Compartilha pelo menos com uma pessoa, Fai. Pelo menos não. Vou fazer melhor. Compartilhe só com uma. Ou com um grupo. Como assim só com uma? Todo mundo pede para compartilhar dez. Um. Porque isso te obriga a escolher a pessoa para quem você vai mandar. Cara, fulano. Fulano merece ser five, né? Fulano merece se tornar um five. Se tornar um five. Gostei, Pathy. E caminhar para o que ele deseja em 2024. E se você não curtiu o podcast até agora, Five, curte agora, agora, agora. Curte e escolhe uma pessoa para compartilhar. Adorei, Pathy. Vamos junto. Vamos para a sétima e última? Vamos, sétima e última. Sétima e última tem uma fala de marketing. Espera aí, silêncio. Eu vi que ele não tinha compartilhado. Não compartilhou? Ele não compartilhou ainda. Mentira. Espera só um pouquinho. Ele está terminando de compartilhar para ele não perder conteúdo. Então tá bom. É, bora five. A gente te espera. Você não é Nossa Senhora não, mas tá cheia de graça hoje, hein, Pathy Souraú? Pronto, agora deu tempo. Posso ir, então? Bom dia, cara. Sétima e última. Tem uma fala de marketing que diz, quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. E a sétima é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Elas fazem suas metas e... Eu já cometi esse erro também. Várias vezes. E eu também, na minha jornada. Chega em fevereiro, você pergunta quais são suas metas. Ah, rapaz, o que era mesmo que eu tinha colocado? Porque ele não colocou a meta em lugar visível. As metas, elas são para ser revistas. A gente aqui em casa tem um padrão de revisão de meta. Meus alunos da comunidade do comando, eles aprendem o que tem que fazer para fazer a revisão de meta. Não dá para a gente fazer um workshop aqui, Five, de forma muito transparente. Você vai fazer um workshop dentro da comunidade do comando. Já somos 4 mil... Aliás, uma das minhas metas desse ano é terminar o ano com... Seremos 10 mil esse ano. Nesse momento, somos 4.885 membros da comunidade do comando. Quem sabe, você coloca aqui embaixo. Agora somos 4.886. Se tiver Five que virou CNC, que é a comunidade do comando, bota Five que virou hashtag sou CNC. Podia ser Five CNC, né? Five CNC. Pronto, sou Five CNC. Beleza. Five no comando. Five no comando, eu gosto mais. Five no comando. Five no comando, né? Five no comando. Se tiver Five no comando aqui, me deixa saber. Então, o resumo dessa sétima técnica é... Cara, não adianta botar num papel que você perde na gaveta. A pergunta pra mim é, onde estarão as suas metas pra que você as veja? Porque quem não é visto... Não é lembrado. E as suas metas precisam ser lembradas. E se você chegou até aqui, você não é o Five finalista hoje. Hoje você é o Five persistente. Coloca pra mim nos comentários, sou Five persistente. Só pra você entender por que que é isso. Porque aí nós vamos entender quem chegou até o final. Sou Five persistente. E eu vou te fazer um desafio, Paty. Pra você pegar pelo menos uns 5 nomes ou 10 de Fives persistentes. Ó, lista do Five persistente. Ninguém vai nem entender nada, Five. Só gente. E aí você vai falar assim, fulano, 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 fulano. 10 de Fives persistentes. Vou trazer. Você traz pro próximo podcast? Um abraço. Ou talvez no próximo ou dois. Porque às vezes a gente grava dois seguidos, sabe, Five? Então, por exemplo, às vezes a gente grava dois. Aí não dá pra pegar de um. Tem que pegar do da frente. Se eu viajasse no futuro, vi que voltasse, né? Voltar pra passado. Ainda não sabemos. Pouquinho difícil. Ainda não. Estamos sempre entre os 15 podcasts mais ouvidos. Olha o que vocês estão fazendo, Five. Do Brasil. Do Brasil e educação. Mas ainda não... A gente consegue que foi entre os 15, entre os 10. A gente ficou em sétimo mais ouvidos. Mas ainda não sabemos voltar no tempo. Esse foi o podcast número 173. Como criar metas que se realizam. Five. Link da Comunidade no Comando aqui na descrição. Link do WA na descrição. Escolhe qual é o teu próximo passo. Ir pra Comunidade no Comando ou ir pro WA passar três dias comigo. Escolhe o teu próximo passo. Clica nele. Te vejo lá dentro. Um abraço. E vamos. Tchau. Tchau.